Falar também sobre a situação, coach Madeleine, do comando do exército comentando aí que não deu nenhuma orientação formal para o tenente coronel Mauro Cid prestar aquele depoimento lá na CPMI do 8 de janeiro com a farda. A gente acompanhou que isso deu uma certa polêmica, a informação então é de que o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro foi fardado só porque ele deveria falar ali de assuntos referentes ao cargo de natureza militar. Esse comando do exército, esse comunicado foi feito em um ofício enviado ao Ministério Público Militar que fez então a cobrança, uma solicitação da deputada federal Luciana Cavalcante do PSOL de São Paulo. Mauro Cid ficou calado durante o depoimento à CPMI, a gente lembra, mas eu queria uma leitura de vocês sobre esse lado. A gente vê que a situação do Cid está cada vez mais complicada, está cada vez mais encancada e com certeza não está sendo necessariamente bom para a imagem do exército, essa associação e essa história toda da farda. Couto, como é que você vê essa situação? É notícia? Não é notícia? Como é que a gente pode ler? É mais um bom exemplo esse aí, de você pegar uma questão lateral, se o cara está de farda ou não está de farda, que é problema dele, do jeito que ele está vestido. O problema são as acusações gravíssimas que existem contra esse ajudante de ordens e você desvia o assunto. Em vez de falar dos crimes cometidos por ele e pelo chefe dele, nós estamos discutindo se... E esse negócio do exército, dizer que não houve pedido formal, não é cara, ele foi em carro do exército para lá, foi acompanhado por militares, não é cara que falaram para ele fardado, para intimidar os deputados, os senadores. E como deu mal, deu ruim, foi uma pisada na bola, agora pega muito mal para o exército ter um integrante das forças, fardado, não respondendo as acusações, não respondendo, e que agora apareceram mais 3 milhões e 700 mil nas contas dele aí, que não tem explicação, não tem origem, não tem destino. Isso pega mal para as forças armadas. É péssimo que ele vá fardar. Pode ser para ele, pode ser bom para intimidar os outros, mas já não intimida ninguém também, isso é bobagem, bobagem.